Tá lá, véi Ih, morreu, perdeu Caralho, não perdeu Mano, que moleque viciado do caralho Perdeu Nossa, não perdeu não, por quê? O quê? Mano, só tem viciado nesse jogo merda, mano Certo, pelo resumo de quatro meses se fodeu Perdeu Teste zoom de profissional, irmão Mano, você viu o que o cara fez? O cara meteu um jack-channel no bagulho X1 de profissional, mano Que isso Que aconteceu, mano Não, isso aqui é x1 Isso aqui é x1 de profissional, irmão Tá maluco? Olha isso aqui, véi Olha, olha aqui Ah, ele se joga Nossa, o Darkzinho perdeu Que isso, mano O cara vai zerar o jogo, véi Ó, é só batendo aqui, nó 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 É por isso que eu não consigo ganhar, mano Olha qual traquinha eu jogo Eu tô jogando com os melhores jogadores, véi Você não tá entendendo, mano Se eu conseguir ganhar uma partida com esses caras Eu já sou pro player, véi Você tá louco, mano Tchau, tchau 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 Obrigado.